Rede TV, choca ao mostrar anos da musa do impeachment em rede nacional, com o já tradicional bastidores do carnaval, a Rede TV, consegue apresentar momentos inusitados aos telespectadores. Mas, na noite desta sexta-feira, 25, a emissora chocou o Zibir, ao vivo, o anos de uma modelo em rede nacional. A gafe aconteceu quando, em entrevista-lhe o Aquila, a modelo Juizem, conhecida como musa do impeachment, mostrava seu corpo totalmente, ou quase, pintado. A câmera deu um close nas partes íntimas da modelo e surpreendeu até mesmo os apresentadores Flávia Noronha e Nelson Rubens. O comunicador, constrangido, logo mudou de assunto enquanto um sonoro a subiu soava ao fundo. O momento virou, rapidamente, piada nas redes sociais e também foi criticado. Que mundo é esse que você conhece primeiro o C da Juizem e só depois conhece a tal da mulher? Escreveu um usuário no Twitter. Depois de mostrar os peitos em 2016 e o C em 2017, Juizem promete mostrar o intestino grosso em 2018, disse outro. A Rede TV, acabou de mostrar um C ao vivo. A gente pensa que não tem como eles se superarem nessas coberturas.